E agora eu vou receber meu primeiro convidado de honra da noite, ele que veio aqui me visitar de pertinho, falar as novidades desse assunto que eu adoro, que é o vinho, meu amigo e parceiro da Conchitoro, vem pra cá Vinícius! E aí Vinícius, tudo certo? Feliz 2017, primeira vez no ano que tá aqui no meu estúdio, né? Chega mais! Ô Viní, o que que você armou aqui, que eu já comecei o programa, já enchi os olhos aqui nesse kit, nesse combo Conchitoro, perfeito, aqui ó, dois produtos excelentes, né? Esse combo é um combo master, né? Nossa, é um combo top 10! Tem o Marquês de Casa Concha, que é um dos melhores vinhos nossos, né? Esse daqui eu já tomei. Que a gente tem no varejo, né? Excelente! Ele é um vinho que existe desde a primeira safra dele, foi em mais ou menos 1968. Finérrimo! E foi feito especialmente pro dono da Conchitoro, né? Ele tem o vinho dele, que chama Dom Melchor, e esse aí, como a Conchitoro faz um vinho que chama Alma Viva, que é em parceria com o barão francês. Então, em homenagem a ele, fizeram, esse pessoal da França fez no Chile esse Marquês de Casa Concha. Chiquérrimo! É um vinho que desde quando foi... É um cabernet! É, tem cabernet, tem carmenera, tem cirrá, esse é um cabernet. Mas desde quando foi feito a primeira vez, em 1968, até hoje, ele nunca teve uma safra abaixo de 91 pontos. E 91 pontos pra cima, é espetacular. E ele nunca teve uma safra abaixo disso, ele sempre manteve um padrão de qualidade. Um padrão. Marquês de Casa Concha. Marquês de Casa Concha. Chiquérrimo! Agora, do outro lado, nós temos, então, um espumante. Agora, pro calor, pro verão, é muito bom. Tomei na sua casa, esse. É. Excelente! Você já tomou todos, Chana. Conheço a linha completa da Conchitoro, né, Vinícius? É. Desse jeito, a gente fica mal acostumada, Vini. O que que eu faço? Não vivo mais sem Conchitoro. É, que bom, né? O reservadinho tem estoque na minha geladeira, sabe? Todas as cores ali dele. Esse aqui é um Conchitoro, é um espumante, né, um Sparkling, a gente fala, Brute, processo Charmá. E ele fica dois meses em tonel de inox, fermentando, né? E pode ser guardado até por quatro anos, né? Se você deixar ele quatro anos lá, você ainda vai tomar e ele tá bom. E é um vinho muito bom pro momento, né? Tá chovendo, mas a gente espera que saia o sol, que é o vinho pra você tomar com... Com chuva, com sol, no calor. Tomar na piscina, deixar na champanheira, né? Olha, e essa champanheira, que delícia. Nós vamos sortear, você corre lá na página do Maíra Convida, nas redes sociais. É isso mesmo, Vini? É. Vamos sortear tudo isso? Sorteio, hein? Gente, que sorteio, hein? Vou participar também. E eu também, posso? Tá todo mundo querendo pegar esse kit Combo Master aqui da Constituição. Ó, que chique. Então, né? Nossa. E o legal dessa tacinha é... Que máximo. O pessoal fala assim, ah, Jaqueline, mas você tá na venda da piscina, você te bate, quebra... Imagina, sempre, não tem perigo, né? Ó, demais, lindo. Daqui acho que fez sucesso no Réveillon, hein, Vini? Já fez, foi bastante. Ó, o ano inteiro, pra você tomar em grande estilo, né? Um vinho, um espumante, um consultor. A gente vai sortear o Combo inteiro, você corre na página. Maíra, convida no Facebook, que vai rolar o sorteio essa semana. Todas as instruções de como você pode participar e concorrer estão lá, ok? Nossas dicas hoje, então, são esses dois, Vini? São esses dois, são esses dois. Perfeito. Custo-benefício daquele espumante também bom, como o Marquês? É, ele é bem menos barato, né? Você vai encontrar ele aí na faixa de R$50,00. Verdade. R$49,00. Uau! Você tava comentando que o Taust tá com um produto também top de linha, mas limitado? Então, chegou hoje pra ele. É. É... O Cazileiro lançou uma edição limitada e especial. Cazileiro da O Diabo. É, vai ser 250 caixas pro Brasil inteiro. Nossa! Então, a empresa pegou e dividiu, por exemplo, como tem um monte de vendedor, você vai ter 10 caixas pra vender, você vai ter 15, e selecionou os seus parceiros pra ter esse produto, que é uma edição limitada do Cazileiro, quando foi feita a primeira garrafa lá em 1883. Então, ela tem aquele estilo bem vinto, de bem antigo, já vem numa caixinha personalizada. Nossa, que show! E, tipo, vai ter agora e não tem mais, acabar, acabou. Tem que correr. E é uma ótima sugestão pra presente, pra quem gosta, pra quem aprecia um bom vinho, né? E quem gosta de guardar, de colecionar, de ter na estante. Gente, eu, por exemplo, eu vou lá comprar porque eu gosto de ter essas coisas diferentes, né? Não, você tem um... como é que fala? Porta-rolha? Porta-rolha. Que já tá já na metade, porque ele é enorme na casa dele, gente. Será que a gente tem foto pra mostrar? Posso mostrar, Vi? Pode, pode mostrar. Olha que legal. Ah, você tem, sim. Eu tirei aquele dia, ó, que show. Mouris, coloca na tela aí, ó. Só lindo esse porta-rolhas, que é uma peça decorativa, né? Pra mesa de jantar ali, giratório. Gente, incrível. E demora pra encher aquilo. Demora. Você joga uma rolinha, parece que tá caindo. Ele já tá na metade, né? Não cai nada lá. Ó, vocês tomam vinho, hein? Não enjoua, né, Vinícius? Eu só guardo o vinho que eu tomei, né? Tem lugares que a gente vai, eventos, tem um monte de rolo e eu não pego, porque senão não tem graça você encher com o rolo que você saiu pegando por aí. Não, tem que ser da sua casa mesmo. Nossa, sensacional. Você não enjoua, eu tava falando. Tem como, né? Não, não, né? Cada vídeo. É diferente, né? É uma sensação diferente, Nó, Bé. Cada momento, cada comida. É único, né? Como dizia na cerveja, cada vinho desce diferente, né? Tomar cerveja desce redondo o vinho, mas cada vez que você toma desce diferente. Verdade. Com a comida que você tá. Com a comida, com o prato. Aquele dia que eu fui na sua casa, a gente comeu uma massa maravilhosa. É, um macarrão pouco. Ficou muito bom. A gente tomou vários tipos de vinho ali. É. E que casaram muito bem, né? Com a nossa proposta, com o nosso jantar excelente. Olha, é uma ótima pedida, gente. O vinho vai bem o ano inteiro, sabe? Nos melhores momentos da sua vida. No frio, no calor. É muito bom. De dia, de noite, não tem hora. Não tem erro, né? No almoço, qualquer horário. Tem que aprender a tomar. Porque tem gente que fala, eu só gosto do doce, do suave, não desce, se é seco e tal. Eu já, eu era assim e já não consigo mais tomar. Sabe? Agora, só os secos, os verdadeiros vinhos, né? Se você toma suave, pra você, criando um hábito pra você, com o seco, você pode tomar um DM seco, né? Se você for comprar um seco, um Merlot, ele é mais suave. Mais suave não, ele tem menos tanino, então não vai amarrar a boca, né? É questão de hábito, você vai, né? Você tem que começar a tomar, né? Experimentando. Ah, eu não gosto, mas eu quero tomar e nunca tomar. Você vai degustando, né? É uma delícia. É uma delícia. Perfeito. Vi, muito obrigada. E eu espero você mais aqui. Temos novidades nesse ano de 2017. Espero que a Constituição esteja com a gente. Reservada. Dependendo de mim. E companhia limitada. Vinicius é o maior representante dessa região, desse vinho maravilhoso. Beleza. Sucesso pra você, tá? Um beijo pra Taizinha, minha amiga também, a esposa do Vi. E volta sempre, tá? Tá bom.